Você trabalha mais de 8 horas para comer em 15 minutos? Trabalha mais de 10 horas por dia para dormir 5 horas? Trabalha 6 dias por semana para aproveitar um dia? Trabalha o ano todo só para ter uma ou duas semanas de férias? Você trabalha a vida toda para se aposentar na velhice e apenas se lembrar do que viveu ou deixou de viver? Afinal, em algum momento doloroso ou não, e eu espero que não, você percebe que passamos pela vida e não levaremos nada nem nos bolsos e nem nas bolsas. Só que nós estamos tão acostumados à escravidão material e social que a gente nem percebe que a vida é uma viagem muito curta. Eu desejo que você prospere financeiramente. O trabalho é essencial para a nossa dignidade, mas o excesso faz mal. Então cultive bons sentimentos e memórias, mas não deixe de parar um pouquinho para reavaliar se tudo o que você está fazendo está te fazendo bem. Isso é para o seu bem.